Tá aqui minha moto, e cada um vai para a letra, eu vou para a letra C de casa. Eu vou para a letra C. Escolhe logo que a galera já está indo. A letra C é a minha. Esse aqui atrás é o prédio que vai terminar a construção que eu passei aqui agora. Vai ser muito louco. Caramba, fica perto do aeroporto. Longe para a Cacilda. Ah, fica aqui. Pronto. E perdi meu moto. Estou indo na letra A lá. Já tem mais alguém vendo na letra A? Eu não estou mais caindo lá. Dá para derrubar os caras de bazooka mesmo, vai de RPG, sei lá. Os armas do alienígena. Pronto. Vamos ver. É por aqui o próximo, não é? Caraca. Lá no final. Companhia de gás. O esquema, se acabar as bombas, vai ficar atrás da moeda. Doidos... Sens꺼. Canción. Estou juntando. Encom feelacus confirmed. On. Caraca. Toma. 取la. Mas estou na área. Cadê o cara que era pra estar aqui? Nossa, vocês não sabem o que apareceu aqui, é uma barata gigante. Entrou no chão por dentro da parede, tô te falando. Caraca, que viagem, deixa eu sair daqui que tem muita barata aqui. Vou pegar um baigão. Peraí que eu tô descendo aí, com um baigão. Pronto, destruí um aqui. Mas tava assim mesmo, barata e cabulosa. Deve ser a barata da vizinha. Caraca, o cara atira nem mesmo, isso aí doido. Peraí que eu tô todo zoado. Espero isso aqui pra sair da área. Ele já tá fora de lá. Peraí que ele tá com 30 milhões. Que é jogo honesto, rapaz. É, rapaziada. É, eu sou honesto que nem o Jonathan dirigindo. É, eu sou honesto dirigindo. Ah, era só apertar a X que passava o cinema, eu não sabia não. Dia da limpeza aí. Sai todo mundo aí em seguida de hora. Isso aqui é a hora da hora da hora. A gente vai ter que pegar um carro. Eu tô em dúvida aqui. Não, é lá pro meio. Na verdade, ninguém tava, né? Siga o Vicente. Siga o Vicente aí, ó. Siga o Vicente. Eu vou chegar depois de vocês. Não dá pra correr? Oxê. Com a roupa do Belém ali. Ligou no 220 aqui. Distribui soco pra todo mundo. Sai do meio, sai do meio que eu quero bater. Caramba, empurrar. Eu já falei que não é pra bagunçar aqui no cassino. Toma, toma. Toma. Nossa, eu marquei um do outro de trás e pulou também. Olha o cara que vai roubar o carro. Cadê? Ali, ó. Vai até roubar lá. É o Fred Merckley de cabelo grande. Tem até alienígena no grupo. 200 skins na roupa ali. Ó, drag rakuchou, maluco. Eita. Você aturou. Acho que quebrou o vidro ali, ó. Aturou a barra. Vamos pegar essa, cara. Vai pegar essa, cara. Ah, vai pegar essa aqui de cima. É isso mesmo. Esse é o esquema. Era pra continuar lá embaixo? Não. Não sei. Tem que pegar o carro. Nossa. Eu tô seguindo o John aqui como dano em mão essa galera. É aqui, ó. Vamos pegar o viaduto aqui do outro lado. Aí. Beleza. Caramba. Um ônibus me pegou. Um ônibus não. Um ônibus não. Um caminhão. Um ônibus. É, mano. Trax. É o nome do carro, rapaz. É só esperar chegar num depósito. Que é onde ele vai pagar com o carro. Aí a gente vai lá e pega. Opa. O depósito tá bem aqui, ó. Aí. Matou. Leva embora. Vai-se embora. Sumi. Vai lá bem, mas tá cheio de cara aqui. Relaxa. Eu acho. Pronto. Tem que curar o pneu do carro. Putz, sério? Peraí, mas isso aqui é aquilo que tem que passar no... Poxa, é a gente cara que não aceita. É, vamos embora, a gente tem que ficar aqui. Vamos embora, pegou o carro. Vaza. É um racha, hein? Que racha, hein? Acho que é, rapaz. Se eu quisesse, eu já tô vendo lá. Esperando ainda. Mas já que você falou que é um racha... Aí, retor. Você passou reto. Você passou reto. Você passou reto. Ai, filho da mãe, NPC, desgrama. Desculpa. Cadê esse carro? Cadê esse carro, né? Cadê esse carro, né? O jato chega a perder o rumo. Aqui, ó. Passei tão rápido na frente dele que ele chega a perder o rumo, rapaz. Vou pegar a rabeira, hein? Ih, vou passar. Ah, de novo. Esse NPC tá assim, né? Passei. Passei. Eu parti no poste e eu passei. Falou então, hein? Vai ficar aí de brincadeira? Falou. Fica pra trás. Opa. Aí, Deus. Cortado aqui, monstro. Chega, voei. Aí. Carro entregue. Tutu, como é que tá a vida, mano? Tô de boa, cara. Jogando videogame aqui. Leandro, meu prêmio me deu um PS4 Pro. J-Boy. Perdi minha conta. Que pareça. Samuel Rick, salve. Ricardo, mas tem algum GTA que não carece pagar? Cara, eu não conheço. William Gamer, você consegue ter o carro da roleta? Muito fácil. Se cair no carro, beleza. Mas se não, você desliga a internet antes do carro cair no prêmio. Ok. Vinícius, vai fazer corridas em minigames? Corridas. Arnaldo, hoje eu comprei essa moto ganhando as corridas contra o relógio é fácil. Beleza. Esse carro é padrão, hein? É, pergunta pra ele qual é a melhor moto pra fazer corrida contra o relógio. William, você ouviu aí, né, o Guilherme Gamer? Tô perguntando qual é a melhor moto pra fazer corrida contra o relógio.